Olha, o que tu queres? O que tu queres? Olha, o que tu queres? Sara, o que tu queres? Queres a bolinha? Como foi? Vem a bolinha! A bolinha! O que tu queres? Sara, o que tu queres? O que tu queres, Sara? O que tu queres, Sara? Olha, o que tu queres? Pede a bolinha, pede. Pede a bolinha, pede. Pede a bolinha. A bolinha, filha. A bolinha, pede a bolinha. Pede a bolinha. Da cá a bolinha. E agora? E agora? E agora? Vai chegar a bolinha? Vai chegar a bolinha? Olha a bolinha! Dá cá! Trás cá a bolinha. Trás cá, Sara! Sara! Olha a bolinha. Sara! Olha! Olha! Olha o que tu gostas! 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 Olha, olha, olha. Olha.